Thomas Markle, pai da princesa Pinóquio, foi socorrido às pressas na última segunda-feira, 22 de maio, depois de um acidente vascular cerebral. Eu já contei aqui que ele vive no México, mas precisou ser levado para os Estados Unidos, a irmã de Pinóquio. Ela culpa a Meghan pelo que aconteceu. Vamos relembrar essa treta aí também entre os dois e falar o que a gente sabe até o momento. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, arroba de tretas show, custa nada e é de graça. Como eu já mencionei num outro vídeo, o Thomas Markle, que é o pai da Meghan Markle, apesar de ser americano, ele atualmente vive no México. Ele trabalhou por muitos anos como diretor de iluminação, mas hoje ele é aposentado e vive de alguns trabalhos esporádicos como personalidade. Lá no Y News eu já expliquei que tem muito americano aposentado vivendo no México, isso aí já existe desde muito tempo, pelo custo de vida, que é bem mais barato. Eu lembro que na cotação do dólar de hoje, um dólar equivale a 20 pesos. Para vocês terem uma ideia, a minha compra da semana lá no mercado, de quando eu estava na cidade do México, ela ficava em torno de 100 a 150 pesos. Isso dá 8 dólares, sem contar que os voos do México também para os Estados Unidos são muito baratos. Então compensa mais a pessoa morar lá. Muito que bem, explicado isso, vamos voltar ao assunto do pai de Pinóquio. De acordo com o TMZ, o Thomas Markle, ele foi fotografado usando uma máscara de oxigênio e não conseguiu explicar o que estava sentindo. Tem até vídeo disso. Por isso ele precisou escrever lá no papelzinho os sintomas dele. Aí ele começou a ser atendido em Tijuana, mas como a situação acabou se complicando, a equipe médica achou melhor mudar o pai da Meghan para a cidade mais próxima dos Estados Unidos, que fica no estado da Califórnia. O Thomas Markle, acredite você, estava indo para Londres para poder participar de alguns programas de TV durante o jubileu de platina da rainha Elizabeth. Acredite você! Ele batia na tecla de que seria uma ótima oportunidade de se reconectar com a filha e com o príncipe Harry enquanto ele estivesse por lá. Um dia antes, tinha ido também ao ar um vídeo do Thomas Markle num canal do YouTube que ele tem como amigo. O canal se chama Remarkable Friendship e os dois basicamente fazem o que a gente mais ama fazer aqui no YouTube, que é falar mal de Meghan e Harry. Na verdade, ele até tem que dar umas passadas de pano lá para os dois em algumas ocasiões, mas não dá, né? De vez em quando sai um veneninho. No último vídeo ele falou sobre o direito que o Harry teria a segurança, direito esse que inclui os membros sêniores da família real, instituição essa da qual nem ele nem Pinóquio fazem parte. Aliás, eu queria muito também que os monarquistas entendessem que a monarquia cerimonial, ela envolve cargos. Não é mais aquela monarquia absolutista lá do rei Luís XIV, que era o Estado Sou Eu. Mas não vou nem estar nesse mérito, porque... Uau, gente. Outro assunto também que o Thomas Markle comentou, né? Foi sobre a participação desastrosa da Meghan Markle no programa da Ellen DeGeneres. Segundo o pai da garota, né? Pinóquio passou vergonha em rede internacional. A gente fez um vídeo sobre isso aí também. Agora, segundo o site Metrópolis, a meia-irmã da Meghan, que se chama Samanta, ela culpa a Meghan desse AVC, né? E aí o que eu achei isso é uma acusação até um pouco pesada, né? Bem pesadíssima. A Samanta disse o seguinte, abre aspas, É uma piada o quanto ele tem sido torturado e o que ele tem enfrentado graças ao descaso da minha irmã nos últimos anos. Isso é imperdoável, fecha aspas. Pra quem não lembra, a treta entre os dois começou antes do casamento do Harry e da Meghan. O Thomas, ele tinha vendido uma entrevista, né? Dias antes, pra um canal de TV inglês, que virou uma chacota no Reino Unido. A Meghan ficou bolada, desconvidou o pai pro casamento. Na época, ele chegou a ser internado também, e a partir daí foi só ladeira abaixo. Depois de vender também aquela primeira entrevista, ele publicou num tabloide, né? Da Inglaterra. Uma das cartas que a Meghan enviou pra ele, e deixou a filha e o príncipe Harry mais bolados ainda. E o pouco contato que ele tinha, que foi o contato, né? Desde então, ele tenta voltar à vida da Meghan, mas é sempre assim, de uma forma muito pública, né? Muito escrachada. Coisa que ela jamais vai aceitar, porque é uma mulher, né? Low profile. O meio-irmão da Meghan participou do Big Brother VIP da Austrália, que era uma edição meio que de celebridades, e não poupou críticas à irmã e à relação que ela tem, ou melhor, né? Não tem com o restante da família. E o pior é que não foi sempre assim, não. Na biografia escrita pelo Andrew Morton sobre a Meghan, ele conta que ela e o pai tiveram um relacionamento muito bom no passado. Ele, inclusive, já foi um importante diretor de iluminação nos Estados Unidos. Ele já ganhou um Emmy. Chegou a ganhar até um prêmio na loteria, né? Não foram milhões, obviamente. Mas foi tipo um... Esse prêmio de tela e cena, sabe? Pois era uma cueba ali na época. Por má administração do próprio dinheiro, pela falta de trabalhos também que foram caindo, né? Com o passar do tempo. Ele chegou a pedir falência, e hoje vive uma vida modesta no México, ganhando um aquezinho aqui pra poder comentar um negocinho, né? Principalmente ali na imprensa britânica sobre o que acontece na vida de Meghan. É meio pesado também a gente culpar alguém por um problema de saúde, né? Não sei, eu acho, né? Pesadíssimo. Ainda mais quando nem contato com a mulher o cara tem, né? Não se sabe também se ela ou alguém da equipe dela chegou a... sei lá, mandou alguma mensagem ou deu algum suporte financeiro também nos últimos dias. Aí a gente não tem essa informação. Quem diria que eu estaria aqui passando pano pra Pinóquio, né? Aliás. Mas é que a vida também não é tão simples assim, né? Como as pessoas lá do Twitter juram que é. Porque o Twitter não é muito... né? Enfim. Como diria a Tia Mar, tira o sapatinho e põe o pé no chão. Agora eu quero saber se você acha que algum dia Pinóquio e o Paps ainda farão as pazes, né? A gente espera que... pelo menos sim, né? Mas deixa aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.